Como é que é malta? Aqui é Cimano e eu estou aqui com o Canelas ou com o Carlitos, ok? E vamos fazer uma aula de condiçãozinha. Até já! O que é que este carro é? Deve ter os pedailles como os outros. Está bem. Eu não tenho a gasolina. Isto é a gasolina. Isto é Ponto Norte. Vamos ver. Espera, não deixaste a gasolina. Isto é Ponto. Agora pode gerar a chefe. Alô. 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 Só tem embriagem. Toma, pisa. Queria andar para frente e marcha atrás? Não. Dá trava. Mete. Isto é igual a altura. Embriagem. Vem direitando. dır a unmic. Daíram Vem direitando. Restsas. . . . . . . . . É uma travão, não é? Vem um bocadinho. Está bom. Isto. Vamos para trás. Não. Isto é a terceira? Isto é a terceira. Está lá. Olha para dentro. Olha para dentro. Isto. Está bom. Está bom. Está a tisca. Não se esqueça da tisca. Vai. Vai sempre a ponto de morte. Primeiro. Vai. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL